Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria, meus irmãos, podemos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 a 5, que vai nos falar assim. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queiras julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje de São Paulo aos Coríntios, novamente é uma exortação. Essa semana São Paulo está nos exortando, ensinando aquela comunidade a viver conforme a vontade de Deus. Quando nós andamos em uma comunidade, ou quando nós crescemos espiritualmente, quando nós nos dedicamos ao chamado de ser de Deus, de ser pregadores da palavra, muitas vezes nós precisamos passar por esses estudos da palavra de Deus, que vai nos, como eu vou falar assim, vai nos edificando. Esses estudos vão nos moldando, vão nos transformando, vão nos ensinando como Deus quer que a gente ande nessa missão que é de ser pregador, de anunciador. Aquele que recebe de Deus e leva para o irmão. Hoje a palavra de Deus vai falar assim, né? Irmãos que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. E a este respeito, o que exige destes administradores é que sejam fiéis. É interessante quando a gente olha assim, olha, eu sou administrador, mas eu não sou dono da obra. É como se eu fosse um funcionário de uma empresa, mas eu não sou dono daquela empresa. Eu sou administrador, eu estou ali para cuidar dos afazeres diários, eu estou ali para chegar no horário, estou ali para sair no horário, eu estou ali para cumprir regras, eu estou ali administrando. E eu preciso ser fiel ao chamado. Se eu aceito esse chamado, eu preciso ser fiel. É isso que São Paulo está falando. Olha, se você é uma pessoa que está na frente de qualquer trabalho, de qualquer servir da igreja, o que Deus quer de você como administrador é a sua fidelidade. Ser fiel a quem? As pessoas que estão ao redor? Não, quer que seja fiel a Deus. E quando a gente fala em ser fiel a Deus, meus irmãos, a gente precisa descobrir para que e o que nós somos, por que nós somos enviados. Para que eu fui enviado? E por que eu estou sendo enviado? Eu preciso conhecer, eu preciso ter essa intimidade. E São Paulo vai falar assim, não importa se eu sou julgado por você, não importa o jeito que você olha para mim, não importa de que maneira que você me enxerga. O importante é que a minha consciência está tranquila, que eu estou fazendo a vontade de Deus. E São Paulo ele é até ousado. Na minha consciência, eu estou fazendo tudo certo, mas mesmo assim, não sou eu que vou ser a balança de mim mesmo. Quem vai me julgar por tudo aquilo que eu faço, por tudo aquilo que eu fiz, é Deus. É Ele que vai me julgar. Por quê? Porque Ele conhece o meu coração. Ele sabe das minhas más intenções e das minhas boas intenções. Olha, meu irmão, isso é muito sério para nós. Sabe? Nós temos duas situações aqui. Uma, de entender que não importa o que as pessoas vão falar de você. Quer dizer, fazer o julgamento sobre a sua vida. Mas também tem outra. Não importa como você julga os outros. Nós não devemos julgar. Nós não somos ninguém para julgar. Nós não somos chamados para julgar o irmão. Se o irmão está fazendo a vontade de Deus, se o irmão não está fazendo a vontade de Deus, não somos nós que temos que dar essa medida a ele. Não é nós que vamos julgá-lo. Deus, Ele conhece o coração de todas as pessoas. Deus sabe as intenções de coração de cada um daqueles que estão à frente de um ministério, à frente de uma pastoral, à frente de uma igreja, à frente de uma família. Porque nós também somos administradores da nossa casa, como evangelizadores, como pai, como mãe, como filhos. Nós também somos. Então todos aqueles que conhecem o Senhor, vivem dentro de uma comunidade, e a primeira comunidade é a nossa casa. Então nós não estamos ali para fazer aquilo que a gente quer. Nós muitas vezes falamos coisas, digamos assim, pesadas. Falamos coisas que às vezes os nossos filhos não aceitam, não porque a gente quer agradar os nossos filhos, mas porque a gente quer agradar a Deus. Muitas vezes nós não somos aceitos, muitas vezes nós não somos entendidos, muitas vezes nós somos rejeitados, muitas vezes nós não somos amados. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é falada na verdade, ela pesa para muitas pessoas. Nem todas as pessoas gostam de ouvir a verdade de Deus. Mas nem por isso me dá o direito de julgar aqueles que não entendem o projeto de Deus ainda. Sabe, meus irmãos? Então aquele que está à frente, sinta-se feliz quando você é julgado por alguém. Não tenha problema com isso. Deixe Deus fazer o papel dele. Deus que vai dar para mim e para você a medida certa para tudo aquilo que a gente faz. É Deus que vai olhar para nós e vai ver se nós merecemos ou não merecemos o reino dos céus. Deus que vai dar para nós a recompensa verdadeira. Olha só, no final, quem me julga é o Senhor. Portanto, não queira julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. E quão bom será se eu e você entendermos algo hoje. Que nós temos que fazer a nossa parte. Deixar o nosso irmão fazer a parte dele. E todos nós juntos façamos aquilo que Deus mandou. Cada um no seu ministério. Cada um na sua vocação. Cada um no seu servir. Olha que maravilha que é a nossa igreja. Quantas pastorais, quantos movimentos, quantas pessoas que têm espiritualidade diferente, carismas diferentes, mas que seguem o mesmo Senhor. Cada um com seu jeitinho de evangelizar. Cada um com a sua doçura. Cada um com a sua maneira de evangelizar. E quantos corações, eles são alcançados pelo jeito do irmão fazer. E não o meu jeito de ser. Quantas pessoas são evangelizadas pela maneira que o meu irmão faz. Então que nem eu possa julgá-lo. Nem que ele me julgue. Para que nós possamos fazer essa grande, digamos assim, evangelização. Construtores do amor de Deus neste mundo. Nós somos chamados a isso, meus irmãos. Nós somos filhos prediletos do Senhor. Escolhidos para levar a palavra de Deus. Aonde nós estivermos. Mas nós não temos o direito de julgar. E ninguém tem o direito de nos julgar por isso. Somente o Senhor é que vai nos julgar. Por quê? Porque ele é o dono. Porque ele é o Senhor. Porque foi ele que morreu por nós. Porque ele que tem esse direito. E conhece o nosso coração e as nossas intenções. É ele que vai nos julgar. Então, meus irmãos, não... Como se diz assim, quando você vai para o servir do Senhor, não preocupe com o que os outros vão falar. Preocupe de agradar a Deus. Preocupe de fazer a vontade do Senhor. Preocupe de ouvir a voz do Senhor. Preocupe de falar a verdade no Senhor. E assim você vai estar agradando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E você será, sim, esse mensageiro do amor e da paz nos corações de todas as pessoas. Que o Espírito Santo possa nos, digamos assim, nos animar nesse dia. Para que nós colocamos a nossa confiança naquele que nos confiou. Essa palavra, esse evangelizar, esse ide, esse proclamar o reino de Deus. E que a gente possa, sim, olhar para o Senhor e dizer, eis-me aqui, eu não sei de mim, mas o Senhor me conhece e sabe todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém.